Senhor presidente, vou ser bastante breve, eu acho que esse é o terceiro mandato do vereador Carnal do Gás e poucas vezes eu utilizei a explicação pessoal. Se não me falha a memória, acho que umas duas, essa acho que é a terceira vez. Então raramente eu faço a utilização deste espaço democrático. É para registrar aqui a minha tristeza com relação a este fato, que não me deu tempo nos 10 minutos da minha fala lá como orador, nós estamos no século XXI e eu estou acompanhando o sofrimento deste morador da cidade, não vou citar o nome dele por uma questão ética, mas que mora na rua, Luiz Coelho, Luiz José Coelho, lá embaixo entre o Flórida e o Pagani. Ele está desde 2015, desde o dia 20 de agosto de 2015, solicitando uma rede coletora de esgoto. É uma coisa, assim, lamentável, né? E a gente percebe que a tramitação, além de ser muito lenta, muitas vezes ela para em alguns departamentos. Mas, felizmente, eu tive a informação do DAE, da divisão técnica, que finalmente este processo para a implantação do esgoto lá, na rua Luiz José Coelho, vai acontecer. Só que precisa de uma intervenção da Secretaria de Obra, que o DAE, ele precisa entrar lá para colocar o esgoto, mas antes a Secretaria de Obra tem que dar o nível exato da rua, tem que dar o grade, né? Se eu não me engano, é isso que usam na engenharia, da rua. Então, eu peço, encarecidamente, ao nosso querido secretário de obra, ao Ricardo Olivato, que peça para alguém da sua divisão técnica da Secretaria de Obra, que vá até o local para fazer ali o estudo. E a intervenção, que é uma coisa mínima, dá vontade, em certas situações, do vereador fazer uma filantropia, né? Contratar uma bobcat, ou contratar uma empresa e fazer o serviço. Só que eu acho que não chega, não vai precisar de tanto, né? Gente, é uma intervenção que eu não sou operador de bobcat, mas é uma intervenção que, no máximo, uma hora, realiza esse serviço. E o cidadão está esperando, desde 2015, a intervenção. Então, por favor, secretário Olivato, faça essa intervenção ali na rua Luiz José Coelho, entre Perdizes, entre o Pagani, para que este cidadão possa, no século XXI, poder dar descarga e receber essa descarga aí para uma rede coletora de esgoto. Então, por favor, que isso seja feito o quanto antes. Muito obrigado, senhor presidente.